A gente se sente muito orgulhoso mesmo de ser brasileiro num momento como esse e olhar a Cristo que a gente é capaz, cumprir isso aí no supermercado e agora também, que é uma cidade abençoada de Deus e sempre pra mim, faremos uma belíssima vida, paz Essas imagens aí mostram pra gente, essa chegada, essa tocha da esperança e sabemos também que o povo brasileiro dá boas-pindas a todas as delegações mais de 500 delegações estrangeiras que estão participando dos próprios olímpicos Estou abrindo a loja, se der sete horas, está abrindo Eu sou o primeiro, não tem ninguém a mim, mas eu falei eu como mulher já estava aqui, a varreca, sabe? Aí eu vou ler os dois jornais Vou ler assim as coisas que me interessam, sabe? Porque eu gosto, né? Vendo de coisa usada, como tem esse carro diferente ao marco Tem muita gente que quer saber, então eu vou falar Eu vi no jornal um towner por 6 mil, mais do que mesmo É, essas coisinhas diferentes, né? Candango, tem um candango Candango eu acho que não é anos 80, né? Candango ainda é DKV, fechou 10 mil euros, entendeu? Mas tem uma coisa antiga, tem uma coisa que quem gosta mostra Eu troquei com isso aqui Isso aqui era um concerto a turma Era daqui pra vezes Tudo banxado, passa tudo O pai teve uma infância muito triste, que nasceu em Santos abandonado, internado. Com 18 anos ele foi engaçar com o pai. Com 18 anos eu não podia ficar mais no internado, tinha que sair fora. Essa aqui eu ganhei de papai quando eu era mulher. Então não foi aberta a oficina. Eu ganhei ela quando eu tinha uns 18, 17 anos. Entendeu? Porque essa aí eu restaurei ela inteira, mandei cromar tudo. Está cromadinho, tudo, o arinho, tudo, perfeitinho. Agora essa não, essa já é mais... Essa aqui é de 1948 até 1951 que entrou no Brasil, né? E esperou. A minha história é gozada. Eu era fabricante de jovens. Dos nós até os 14, 15 anos. Acesse o site educamaisbrasil.com.br. E no fim eu resolvi montar uma religiária nessa época. De 14 pra 15 pra 16 anos. No centro da cidade, 50 metros da catedral. E no fim veio aqueles planos de pagamentos. 3 pagamentos sem acréscimo, 6 pagamentos. Eu não aguantei. Eu era pequeno, novo. Aluguel. Eu não aguantei. Aí sobrou pra mim uma lancha que eu tinha lá. E o ponto que eu vendi pra um advogado. Paguei firme, fechei. E apareceu isso aqui. Nossa, aquela bicicletinha que eu derrota, você vai pra minha filha. Olha a roda que eu queria. Porque se você tem tudo escondido, o cara tem que pedir. Você tem que deslocar. Eu não vê, né? Então aqui a turma gosta por causa disso. É tudo que nem baiano. Você viu lá? Você filmou lá. Você vai ver que tem um monte de balacos. Tem coisa que é do tempo do Nero aí. Entendeu? Eu vivi muito o tempo do rádio na televisão. De aí, faz tempo, mas... A minha infância mesmo era mais rápido, né? É... Ficou 23 anos. Ficou 15 até 16 anos. Ficou as primeiras filpas que saíram, né? Pâncreas pretas. O que deu tempo pra minha mãe cozinhar? Com carvão. Com lenha de carvão, né? Quer dizer... Ia buscar, né? Carvão. Vai buscar tanto de carvão. Busque ver o gás, né? E pronto. É uma maravilha, né? Com a limpeza na casa. Porque, ó... Fogão na lenha é bom, mas você tem reforma. Cozinha melões, né? Geralmente as casas da entrada é pequena, né? É uma cozinha pequena, né? É um sujeito, né? É um trabalho, mamãe. Mas... Passamos também aqui na face. Eu gostei, né? Então a gente foi com ela do sítio, meu irmão. O pai de minha mãe... É um sitiante, né? Porque vieram pra cidade. Um dia até ficaram ali, então... Comida era... Comida era fogão de lenha, né? Ali era o leite quente de inteiro. Porque se fazia comida, a chapa ficava quente. Então você comeu tudo em cima ali. Se você chegasse pra almoçar três horas, o arroz tava quente. Tá tudo quente, né? Porque... Aquilo é um braseiro, né? Que fica ali. Espero viver bastante. Porque eu quero viver mais neto. Tem um tempo que nasceu, ficaram três meses e meio, quatro. Tá vendo? Correndo ainda. Salveu que se ganha de... Correios. Ficou rápido. Ficou bem agora. Ha, ha, ha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.